Você já deve ter ouvido a expressão, mas o que significa medida cautelar? Boa pergunta. Não tenho a menor ideia. Ai meu Deus. Entender bem, amiga, né? Não sei nem te dizer não. Não sei, sinceramente. Eu acho que é alguma ação impetrada junto ao governo ou à justiça para conseguir qualquer objetivo que a pessoa queira. Pode deixar que o nosso mestre em traduzir o juridiquês vai resolver a questão. Professor Toguinha, o que significa medida cautelar? Precisão na hora de decidir. É assim que a justiça tem que funcionar. Só que às vezes o juiz precisa agir rápido para não causar prejuízo irreparável a uma das partes. E é aí que entra a medida cautelar. Esse procedimento é preventivo para que o magistrado fique convencido do perigo que uma das partes pode sofrer se ficar aguardando o julgamento. O advogado informa, tintim por tintim, os motivos pelos quais o cliente dele corre o risco de ser penalizado por uma ação que talvez não possa ser revertida. Um exemplo é a separação de um casal que não pode mais viver junto por ter ocorrido uma agressão física.